solicita que todos os deputados possam registrar a sua presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento de seguintes proposições, as quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 3.304, de 2021, em turno único de autoria do nosso deputado Coronel Henrique. Projeto de Lei nº 3.919, de 2022, também em turno único do deputado Leonidio Bolsas. A presidência avoca a relatoria do Projeto de Lei nº 1.790, de 2020, também em turno único. Ordem do dia. Passa-se... Nós vamos agora para a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições e dispensa apreciação em plenário. Requerimento 413, de 2023, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Sada Cruzeiro Vôlei Masculino pela conquista do heptacampeonato na Copa Brasil de Vôlei Masculino 2023. Diz o nosso autor, deputado Bosco. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Na terceira ordem do dia, nós queremos... compreendemos o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, nossos requerimentos. Requerimento à comissão 571, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de esporte, lazer e juventude. O deputado que se subscreve requer, vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a visita ao centro educacional de formação Caio Martins Fucã, no município de Buritizeiro. para conhecer as ações educacionais e socioprodutivas da Fucã em prol do desenvolvimento humano, econômico e social de jovens em situação de vulnerabilidade social. E analisar seu impacto no município e região. Sala de comissões, 16 de março de 2023. Deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 572-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que subscreve requer, vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública no município de Buritizeiro, para debater sobre a importância da manutenção da Fundação Educacional Caio Martins, para oferta de ações educacionais, sociais e produtivas aos jovens em situação de vulnerabilidade social de Buritizeiro e região. Tendo como diferencial a valorização do conhecimento e a geração de oportunidades a partir da realidade local. Sala de comissões, 16 de março de 2023. Deputado Coronel Henrique. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 573-2023. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que subscreve requer a vossa senhoria, a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a visita ao Centro Educacional de Esmeraldas, no município de Esmeraldas, para conhecer as ações educacionais e socioprodutivas da Fundação Educacional Caio Martins Fucan, em prol do desenvolvimento humano e socioeconômico dos jovens em situação de vulnerabilidade social e seus impactos no município e região. Sala de Comissões, 16 de março de 2023. Deputado Coronel Henrique. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de Comissão 608-2023. Excelentíssimo senhor presidente, Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, a deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C do regimento interno, que seja formulado o voto de congratulações com a atleta Ariana Ingrid Ramos pela conquista da medalha de ouro no torneio de judô Open de Medellín, na Colômbia. Requer aprovação dessa comissão. Sala de Comissões, 20 de março de 2023. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia e, neste momento, queremos convidar aqui para a nossa participação especial o nosso subsecretário, José Francisco Filho, para compor a nossa mesa, onde vem especialmente nos visitar e falar um pouco do seu trabalho frente à subsecretaria de Esportes ligada à CEDESE do nosso governo do Estado de Minas Gerais. Em tempo, ainda gostaria de colocar em votação o requerimento 626-2023, o deputado Coronel Henrique, o deputado que se o subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100, requerimento interno, seja realizada a visita ao programa Forças no Esporte Profesp, do 4º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército e à Escola Estadual Cívico-Militar Venceslau Brás, no município de Itajubá, para verificar a atuação do Profesp para o fortalecimento da cidadania, inclusão e integração sociais dos jovens de Itajubá, por meio de práticas educacionais, esportivas, físicas e eventos sociais, e o andamento dos trabalhos e da reforma do prédio da Escola Estadual Cívico-Militar Venceslau Brás, sala de comissões, 21 de março de 2023, Coronel Henrique. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam e aprovam fiquem como estão. Aprovado o requerimento. Quero aqui, neste momento, agradecer a presença dos deputados Coronel Henrique, com muito prazer, a sua presença na nossa comissão, do deputado Caixa, e a presença ilustre do nosso subsecretário, José Francisco Filho, ao qual agradeço, e também registro as presenças dos seus assessores, o Antônio Eduardo Viana, e aqui também estar conosco. Quero agradecer o Francisco Pessoa, quero agradecer o Tiago Santana e a Evelyn Klein, que é gestora de núcleo estratégico de políticas esportivas. A comissão aprovou o requerimento de convite especial para que o nosso subsecretário pudesse vir explicar para nós e para a comissão e para todo o Estado quais são as suas ações frente à subsecretaria e como são efetuadas e efetivadas todas essas ações com o planejamento estratégico da própria CEDESI. Nós gostaríamos muito e quero passar a palavra para o nosso convidado especial, José Francisco, popularmente conhecido como Pelé do Vôlei. Seja bem-vindo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Colônio Henrique. Boa tarde, o Caixa. Primeiramente, agradeço pela oportunidade de estar aqui com a minha equipe e mostrar um pouco do nosso trabalho. Hoje, nós estamos na Secretaria de Desenvolvimento Social, a subsecretaria, e temos duas superintendências, quatro diretorias, o núcleo de emendas parlamentares com a Evelyn. e eu gostaria de agradecer à comissão que sempre nos apoiou, principalmente naquele momento de dificuldade. O coronel Henrique acompanhou das federações no Mineirinho. Então, foi muito importante o apoio dos deputados e hoje, graças a Deus, eles estão alojados no Amélia de Castro, a outras federações na Olegário e Maciel. Então, coronel, muito obrigado, muito obrigado ao Caixa também, que participou, o deputado Zé Guilherme. E eu gostaria que o Antônio fizesse a apresentação da Antônio e depois a gente deixar aberto para a pergunta dos deputados e qualquer dúvida nós estamos aqui para discutir. Oi, pode estar falando? Pode. Deu vontade, Antônio. Obrigado, presidente e deputado. Obrigado, deputado Caixa. Obrigado, coronel Henrique. Obrigado, subsecretário. E a gente preparou essa apresentação hoje para... Espero que a gente consiga cumprir os objetivos da pauta de hoje. Pode seguir, por favor. Então, como o secretário bem colocou, o nosso organograma, a gente hoje está... Pode seguir. Vinculado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, temos um núcleo estratégico de políticas esportivas que trata das emendas parlamentares ligadas diretamente ao gabinete e duas superintendências com duas diretorias. É uma estrutura enxuta em que a gente procura desenvolver da melhor maneira possível as políticas esportivas para os cidadãos mineiros. E aí, antes de falar, pode seguir. Quais são as ações? Vou abordar, então, primeiramente, com quais recursos que a gente executa as políticas esportivas. Pode seguir, por favor. Então, pode seguir mais uma vez. O nosso orçamento é composto por recursos orçamentários e recursos não orçamentários, que totalizam R$ 74 milhões. Do orçamento, do recurso orçamentário, que está subscrito na lua de 2023, a gente tem R$ 1 milhão de recursos do Tesouro, R$ 1,386 milhões, de emendas parlamentares, R$ 13,970 milhões, de recursos da Lei Pelé, que são repasses provenientes da Loteria Federal, R$ 17 milhões. Recursos da Lei Estadual de Incentivo e Esporte, na modalidade de apoio a problemas esportivos com dificuldade de captação de recursos, R$ 2,998 milhões. Eu vou explicar mais à frente como se funciona essa modalidade. Totalizando, então, R$ 35 milhões de recursos orçamentários e de recursos extra-orçamentários, que são recursos em que eles não entram no caixa do Estado, mas que ou a subsecretaria indica como deve ser o repasse ou autoriza a captação de recursos, a gente tem, na Lei Estadual de Incentivo e Esporte, na modalidade de captação de recursos, R$ 25 milhões e, no semestre esportivo, que é a cota-parte de esportes da Lei Robin Hood, R$ 14,2 milhões. E, sobre esses recursos extra-orçamentários, eu coloco em um asterisco porque são estimativas e ainda conservadores. Então, esses valores podem ser maiores do que estão presentes aí no slide. E aí, os recursos extra-orçamentários totalizam R$ 39 milhões. Pode seguir. Agora, entrando nas ações da subsecretaria de esportes, a gente pode seguir mais uma vez. As nossas ações, elas estão todas descritas em detalhes na nossa cartilha de serviços, cujo link está logo abaixo. E aí, então, eu vou tratar rapidamente de cada uma dessas ações e aí ficamos à disposição para eventuais dúvidas, sugestões. Pode seguir. E aí, a gente pode pensar a política de esporte de várias maneiras. seja ela da manifestação esportiva, de esporte educacional, seja ela ou esporte de rendimento ou de participação, ou de acordo com o público que será atendido, os estudantes, os idosos, as pessoas com deficiência. E aí, hoje, especificamente, a gente vai apresentar as políticas esportivas na maneira em que as pessoas podem acessar as políticas. Então, são três as maneiras que os cidadãos, municípios e entidades podem acessar as políticas. Primeiramente, a gente tem as políticas que são de acesso direto à população. E a primeira delas é o Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, que é de esporte de rendimento, que é aquele feito para resultados. E o Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, ele é uma ação para manutenção de resultados. Então, ela é uma política bem focalizada para que aqueles atletas que são destaque em nível nacional, estadual, internacional e olímpico, eles possam continuar a trajetória esportiva deles. atletas e técnicos, incluindo também um edital específico para pessoas com deficiência. A seguir, a gente tem o Observatório de Esporte Minas Gerais, que é um portal, um site, em que a gente procura congregar e unir o que a gente chama da Comunidade Esportiva de Mineira, formada por gestores, atletas, técnicos, produtores de material esportivo, produtores de eventos, enfim. E aí, nesse site, a gente procura colocar ali informações esportivas. Então, por exemplo, a gente tem o dashboard das ações da secretaria, que mostra quais são as atividades que a gente realiza em cada município em relação ao estado. Então, cada município pode perceber que ele tem um raio X das ações de esporte que são empreendidas no município. A gente tem também, no Observatório do Esporte, cursos gratuitos para a população, em que eu destaco aqui o curso para a lei de incentivo ao esporte, para poder formar pessoas a trabalhar no sistema e a captar recursos, enfim, e trabalhar os recursos da lei de incentivo. E o Minas Pós-Carreira, que é o curso voltado para aqueles atletas de alto rendimento que finalizam a carreira e que depois, que finalizam, estão à procura de novas oportunidades profissionais. Pode seguir. A seguir, agora a gente tem as ações ações de acesso via prefeitura. A primeira delas é o ICMS Esportivo, que foi demonstrado no slide anterior, que é um recurso extra-orçamentário, que é a cota-parte do ICMS que é repassado aos municípios. A Lei Rabiúde estabelece 18 critérios e um dos critérios é o critério esportes, que corresponde atualmente a 0,1% dos repasses que são refeitos aos municípios. E aí, este é um critério que a gente considera exitoso, que nos orgulha, porque, para o município pleitear e participar desse mestre esportivo, primeiramente, ele tem, então, o Conselho Municipal de Esportes Ativo. E aí, em pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná, mais de 50% dos conselhos ativos no Brasil estão localizados no Estado de Minas Gerais. Então, a gente acredita que muito é devido a essa política pública do ICMS Esportivo. Outra questão também que nos orgulha muito em relação ao ICMS Esportivo é que ele é indutor de políticas públicas. Então, a gente coloca lá quais são os critérios de pontuação para que o município possa pontuar e receber mais recursos. E aí, a gente percebe que, com a instituição do ICMS Esportivo, a gente vê a diversificação de atividades esportivas sendo realizadas nos municípios, com mais modalidades, mais atletas para diferentes públicos. E aí, um número de destaque é que, neste ano, a gente bateu o recorde no ICMS com mais de 550 municípios que comprovaram o Conselho Municipal de Esportes ativo. E aí, em uma fase posterior, eles vão comprovar quais foram as atividades esportivas que eles realizaram para poder receber os recursos ao longo do ano de 2024. A ação seguinte que a gente tem é o de geração esporte. Ele é de esporte e educacional. basicamente, ele consiste na oferta de esportes no contraturno escolar. Ele é um convênio de dois anos com o município, em que o município manda para a gente um caderno de encargos demonstrando que ele tem condições mínimas para poder executar as atividades esportivas no contraturno. Os municípios, então, participam de um edital e, aí, o município, durante esses dois anos, promove o esporte para 100 crianças no contraturno. e cabe ao município fazer essa escolha dentro do município com os critérios próprios de quais são as crianças que participarão. E a regra que a gente coloca é que tem que ser alunos de 6 a 17, 7 a 17 anos provenientes de escolas públicas ou de escolas particulares, mas com 100% de bolsa. Outra ação que a gente também destaca é o Melhor Geração. também é um funcionamento de núcleo que parece um tanto quanto o Geração Esporte. Também é um núcleo de dois anos. O Melhor Geração funciona também já o público de esporte de participação, daquele que a pessoa pratica no tempo livre dela, ele é voltado para o público idoso. Então, do mesmo jeito que o Geração Esporte, os municípios participam do edital, que tem as condições que vão falar da classificação e dos critérios mínimos para a gente poder aceitar a proposta. E aí os participantes realizam atividades físicas três vezes por semana nesses núcleos orientados sempre por profissionais de educação física com materiais adequados e suficientes à idade e ao público. A seguir, a gente tem os Jogos Escolares de Minas Gerais, que é ouso dizer, a maior competição esportiva do Brasil, escolar e esportiva, em que participam, no ano de 2022, participaram mais de 650 municípios e esse número surpreendeu bastante, que foi um número pós-pandemia que a gente achou que haveria uma redução do número de participantes. Ao todo, participaram, então, mais de 33 mil alunos atletas. A gente coloca essa ação como uma ação de via de acesso à prefeitura, porque é a prefeitura que indica quais são as escolas que se farão representadas nos Jogos Escolares nas diversas modalidades que a compõem. Então, a gente tem as modalidades coletivas que são realizadas nas etapas micro, regional, regional e estadual, que é futsal, vôlei, handball, basquete, e as modalidades individuais que são realizadas somente na etapa estadual, que a gente tem atletismo, xadrez, taquendo, enfim. A seguir, a gente tem os Jogos Interior de Minas para desporto. O que é essa competição? Essa competição também é uma via de acesso à prefeitura, porque é a prefeitura que indica quem são os paratletas que participarão. Ele é voltado somente para as pessoas com deficiência. E a primeira edição ocorreu agora, no final do ano passado, no município de Juiz de Fora, foi uma experiência muito exitosa. Então, participaram 240 paratletas nas modalidades natação e atletismo. E a expectativa que a gente tem é de continuar com essa competição nos próximos anos e aumentar também o número de modalidades e também fomentar a participação de mais pessoas. Pode seguir. Antônio, só dá um minutinho. Justamente colocamos Jogos do Interior para a gente não perder aquele gime. O gime é um dos jogos tradicionais. Onde que a gente vai no interior de Minas, todo mundo cobra da gente. Mas nós estamos aí com parceiros, vamos tentar executar esse ano. Se não conseguir executar pleno, pelo menos uma etapa, mas vocês podem ficar tranquilos que nós estamos correndo atrás de não perder esses jogos que são muito importantes para o nosso estado de Minas Gerais. Obrigado, subsecretário. E, por fim, a gente tinha as ações de via de acesso à entidade ou prefeitura. E aí, uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu não coloquei anteriormente, com exceção do Observatório de Esporte, que ele é aberto ao público a qualquer momento e as pessoas podem acessar os conteúdos da maneira como desejarem, todas as nossas ações são... A forma de entrada é por meio de edital. Então, seja ela é um edital voltado somente para os municípios ou o edital voltado para municípios ou entidades. A gente coloca, então, quais são os critérios para a gente poder priorizar a melhor alocação dos recursos para o fomento ao esporte no nosso estado. Então, uma ação de via de acesso à entidade de prefeitura, a primeira delas é a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Ela é, basicamente, o funcionamento dela é uma renúncia fiscal do estado de Minas Gerais. A nossa secretaria, por meio de um comitê deliberativo formado por pessoas do poder público e da sociedade civil, faz a aprovação dos projetos. Os projetos aprovados, então, podem captar recursos de empresas pagadoras do ICMS no estado de Minas Gerais. O recurso do ICMS é na modalidade de débito-crédito, que, basicamente, são as grandes empresas que podem apoiar os projetos na Lei de Incentivo. Também nos orgulha, assim como todas as outras ações do ICMS Esportivo, em que, ano a ano, a gente bate o teto de renúncia que nos foi colocado. Então, há dois anos, a gente já chegou nesse teto e bate. E, nesse ano, a expectativa é que a gente também bata esse teto e consiga captar integralmente os recursos que foram colocados à disposição da Lei de Incentivo. No ano passado, os recursos foram da ordem de R$ 25 milhões. E, este ano, a gente colocou como estimativa conservadora R$ 25 milhões, mas pode aumentar um pouquinho com a projeção da arrecadação. Mas esses valores não vão ser confirmados ainda pela Secretaria de Estado de Fazenda. Esse é um edital, funciona também como edital e ele é muito interessante porque é a entidade ou o município que nos fala como ela quer fomentar o esporte. Então, são eles que apresentam o esporte da maneira como eles querem executar. E, aí, esse projeto é discutido primeiro por uma análise técnica da subsecretaria e, depois, com uma outra análise desse comitê deliberativo. E são projetos que são voltados para pessoas com deficiência, para pessoas idosas, para os alunos. E, aí, cabe colocar esporte de rendimento, esporte de participação. Enfim, então, a gente está bastante ampla e diversificado para acesso de entidades e prefeituras. E são duas modalidades na lei de incentivo. Uma delas não circula no orçamento, que é da modalidade de renúncia fiscal, que os executores aprovam o projeto e, depois, eles têm que captar o recurso para poder executar o projeto. E a outra modalidade é, toda vez que o executor capta o recurso, 10% do que ele capta vai para o que a gente chama de fundo. não é um fundo formalmente constituído, mas vamos chamar de um fundo da lei de incentivo, que, depois, esse recurso entra no caixa da secretaria e a gente faz um edital específico para apoiar os projetos com maior dificuldade de captação. Então, é uma contrapartida dentro do próprio projeto para a gente poder também direcionar as nossas políticas públicas de esporte. Outra ação que a gente também tem, que é via de acesso à entidade prefeitura, é o núcleo de fomento ao paradesporto, que tem características parecidas com geração esporte e com melhor geração, só que o que acontece nele? Também é um edital que também é por meio digital, e as atividades ocorrem durante um período de dois anos. Só que, diferentemente do melhor geração e do geração esporte, em que a secretaria já indica a metodologia de como deve ser feito o esporte, no núcleo de fomento ao paradesporto, cada município é uma entidade que nos fala como que quer atender aquelas pessoas com deficiência. Então, determinado município ou entidade atende pessoas com deficiência motora, então, fazem um projeto específico para atendimento a essas pessoas. O outro é deficiência visual, então, façam um projeto específico. Então, há uma certa flexibilidade na proposição desse recurso, desse projeto. e, mais uma vez, é por meio de edital. E, por fim, a gente tem ações que são de obras e de melhorias do patrimônio de municípios e entidades, que a gente tem as academias ao ar livre, os kits esportivos e as obras e reformas de estruturas esportivas. Atualmente, essas três ações, já agradecendo essa assembleia, são totalmente custeadas com recursos de emendas parlamentares. Isso. E aí, a gente já está agradecendo, já temos 17 milhões na LOA, que a gente espera que a gente consiga concretizar este apoio, que, para além dessas ações, podem ser destinadas em outras ações, por exemplo, geração esporte, também pode ser por meio de emenda parlamentar, enfim. E aí, as academias do ar livre, como é que funciona? Ele é de doação, então o parlamentar indica o município, o município informa para a gente aonde ele vai colocar a academia, a gente verifica se está em local público, local acessível, e depois a gente faz a doação desse material, que ele entrega diretamente ao município, que ele depois deve fazer a instalação. Os kits esportivos, que ele proporciona a prática de quatro modalidades esportivas, e ele é formado por bolas, redes e uniformes, também é doação, então o deputado ele faz a indicação, a entidade ou município encaminha a documentação necessária, e depois ele vem em que Belo Horizonte faz a retirada. E, por fim, a gente tem as obras e reformas de estruturas esportivas, que aí será celebrado por meio de convênio ou de parceria, se for com o município ou com a entidade, em que o parceiro apresentar a documentação correta e tempestiva da intervenção a ser feita, a gente célebra o convênio e executa. Então, de maneira resumida, estas são as ações da subsecretaria de esportes e ficamos à disposição. Muito obrigado a todos. O presidente... Nós te agradecemos, Antônio Eduardo, pela apresentação, e o nosso subsecretário. Inclusive, eu quero convidar toda a comissão, a partir do final de abril, 53 regionais vão estar fazendo a abertura dos Jogos Escolários de Minas Gerais. Eu vou passar depois as datas para os deputados, para que vocês também participem das aberturas nos municípios que vocês têm ali acesso. Então, é importante que vocês também vão no território e nos ajudem a fazer essa abertura dessas competições que é muito importante, principalmente para os estudantes. Muito obrigado pelo convite. Nós, com certeza, estaremos presentes. Quero aqui passar a palavra para o nosso deputado Caixa, que quer fazer suas perguntas. Boa tarde a todos, boa tarde ao secretário José Francisco Filho, nosso querido Pelé do Vôlei. Muito obrigado pela presença, secretário, agradecer a presença aqui do Antônio, da sua equipe. Uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui, Pelé. Eu te perguntava quando você parou nas partidas de vôlei, em 92, era o meu início na Rádio Tatiaia, o início aqui em Belo Horizonte, eu vim de Três Pontas, do sul de Minas, mas me lembro muito bem de você, enquadra ainda, era criança, não tanto, já estava um radialista ali no início, e depois na sua fala também você registra o GIME, os Jogos do Interior de Minas Gerais, que aí tem a ver também com a minha formação como radialista, porque eu trabalhava ainda na Rádio Sentinela de Três Pontas, eu fui ao Fenas fazer a cobertura do GIME, nós tínhamos um time coincidentemente de vôlei muito bom em Três Pontas, então nós fomos, nós tivemos lá na cobertura, e era o início ali, do caixa, que depois viria para Belo Horizonte, então, o GIME, realmente, ele não pode ser esquecido, eu me lembro que em Três Pontas a gente já tinha o ginásio poliesportivo Aureliano Chaves, e era sempre casa cheia, ia lá, Alfenas, ia, Varginha, ia, Três Corações, grandes jogos, é uma confraternização realmente maravilhosa, e depois, na sequência da carreira, conseguir cobrir os Jogos Olímpicos também, que é uma celebração, Vossa Excelência sabe, muito bem, fantástica do esporte mundial, e tenha aqui na nossa comissão, Pelé, parceiros, nós estamos assumindo mais esse mandato, ao lado do Oscar, ao lado do Coronel Henrique, de outros colegas aqui na comissão, eu tenho certeza que, pelo amor que você tem ao esporte, nós sabemos com carinho que você tem cuidado durante esses três anos à frente da secretaria, mas sabemos também que precisamos de mais recursos, o orçamento realmente muito limitado, não dá para se trabalhar sem recursos, o Estado é grande, são 853 municípios, e a gente sabe que não dá para fazer milagre, a gente até entende no momento da crise, tivemos uma pandemia agora há pouco, o esporte, a cultura, são os primeiros a sofrer os cortes, então, a gente entende isso perfeitamente, mas entendemos também que na retomada que já estamos tendo, graças a Deus, graças ao trabalho em Minas Gerais, que é bastante sério, e a gente respeita e reconhece o esforço do governador Zema, eu acho que temos que dedicar um pouco mais de recursos para que você possa continuar fazendo um trabalho muito bom que vem realizando junto com a sua equipe. Essas são as minhas palavras, eu desejo sorte e sucesso para esse ano de 2023, e vamos estar atentos na questão orçamentária para que as coisas possam melhorar para a sua pasta. Muito obrigado, deputado. Nosso deputado coronel Henrique. senhor presidente, deputado Oscar, deputado Caixa, nosso prezado amigo, subsecretário Pelé do Vôlei, eu vi ali, presidente, você viu que tem até uma lei Pelé, você viu que o nosso subsecretário está tão aderido com a atividade que até a lei Pelé entra na questão do esporte. mas eu primeiro quero agradecer Pelé a sua presença aqui, deve ser a terceira ou quarta vez que você vem em uma audiência formal, agradecer a sua equipe, o Antônio, o Frederico, o Tiago, a Evelyn agora, dizer que realmente quando eu vejo a equipe aqui, eu vejo o tanto que nós procuramos trabalhar juntos na última legislatura e agora iniciando mais esse mandato o Antônio me deu ali boas notícias relativas à lei do incentivo estadual e a gente está caminhando, viu, presidente, para aprovar um projeto de lei de minha autoria para mexer nesse limite de captação desse recurso, foi uma briga nossa desde 2019 para permitir que haja uma ampliação da captação desse recurso. só ter uma ideia, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro é o triplo estados menores e tem o triplo de possibilidade de captação desses recursos. Então, eu gostaria, Antônio, até para a gente discutir um pouco mais, até para a gente entrar numa questão de perguntas, para a gente tornar essa audiência rica e com encaminhamentos que eu considero importantes, que você, até acredito que o presidente Oscar, com toda a sua experiência, já foi prefeito, mas talvez seja importante que você faça um breve relato dessa questão da lei do incentivo e como que isso está tramitando no âmbito do governo, presidente, porque houve uma dificuldade na Secretaria de Fazenda a autorizar esse índice, não sei se o Tiago ou o Fred querem falar sobre isso, até para ambientar, até porque, não é, Tiago? Essa lei, essa diligência deve retornar aqui para a comissão e o presidente vai ter que indicar um novo relator para essa lei, justamente. Então, Tiago, eu queria justamente solicitar a você uma explicação sobre a questão dessa lei, para o nosso presidente tomar conhecimento. Boa tarde, deputados. Agradeço pela pergunta. Então, em relação ao projeto de lei do deputado coronel Henrique, o projeto de lei 780 de 2019, propõe diversas alterações no mecanismo, que, inclusive, a gente teve a oportunidade, a gente agradece muito por isso, por ter tido a oportunidade de conversar no último mandato, para buscar até alguns ajustes, alinhar, inclusive, com o convênio que subsidia a lei de incentivo que foram feitos. e essa questão do limite em si é realmente uma pauta relevante, muito importante para nós, dentro da política de esportes. Hoje, a gente consegue, felizmente, alcançar o limite de 25 milhões, mas que carece, com certeza, dessa aprovação da fazenda, para que não tenha um impacto fiscal não planejado. A gente vai continuar acompanhando, ao longo desse período, o projeto de lei. Além da questão do aumento do valor, a gente tem também melhorias que foram sugeridas pelo deputado, que são muito bem-vindas, em relação à instrumentalização, operacionalização do mecanismo, que já colocamos, inclusive, em parecer nossa manifestação favorável, e continuamos acompanhando e apoiando o projeto de lei. Então, no momento que eu posso colocar, seria esse ponto, e ressaltando essa importância da manifestação da fazenda em relação ao impacto fiscal. Tiago, complementando, eu sempre fico com essa certeza, e até eu gostaria do seu esclarecimento com relação a isso. Eu sempre, desde a primeira vez que eu conversei com o secretário de fazenda, eu disse que o governo, ele não precisa, às vezes, se preocupar em alterar, em aumentar esse limite, não é, Fred? Porque cabe ao governo estabelecer a aprovação de projetos que cheguem a esse limite. Então, eu queria até esse esclarecimento para verificar se esse meu conceito está correto. Mesmo havendo um aumento do limite, o Estado tem esse freio contra os contrapresos para não deixar chegar no limite caso haja um impacto fiscal. Então, presidente, a ideia é que a gente triplique essa capacidade, hoje, o limite são 25 milhões e baseia isso num percentual do ICMS líquido. Mas a ideia nossa é um índice que é 0,05, não é isso? Passar para 0,15. Então, a gente iria triplicar, mas não necessariamente o Estado precisa aprovar projetos que cheguem em 75 milhões. É isso, Tiago? Por exemplo, a gente pode aumentar o teto para 75 milhões, mas o Estado tem a capacidade de só autorizar 25 milhões. Perfeito. Isso é uma estratégia possível, sim. Hoje, dando alguns números, são captados 25 milhões por ano. Em 2022, esse limite se esgotou em outubro. A gente tinha projetos aprovados que teriam condição de captar para além dos 25 milhões. E o que foi articulado entre empresas e entidades em cima dos projetos aprovados de outubro a dezembro ficou aguardando essa virada de ano para poder ser formalizado o termo de compromisso desse ano. Tanto que, nesse ano, já foram captados mais de 5 milhões só de janeiro a março. Hoje, como que funciona? Os projetos são aprovados. A gente, inclusive, fala muito que o processo de aprovação é a parte muito tranquila dentre as etapas. A gente tem mais ou menos uma taxa de aprovação de 80%, 90%, e na fase de captação que ela é mais desafiadora. A gente tem hoje por volta de 40% dos projetos que conseguem ter o sucesso na captação por motivos diversos. Tanto por atividade das empresas em relação a projetos específicos, o limite que se esgota, a gente tem 25 milhões por ano, então hoje são aprovados mais projetos, mais do que os 25 milhões, justamente considerando esse histórico que a gente tem de 40% de sucesso na captação. Mas é uma estratégia que a gente pode considerar com certeza de aprovar o valor conforme a disponibilidade fiscal do Estado. reforço de novo a importância do projeto, agradeço ao deputado pela sua proposição, e a gente continua totalmente aberto para esse projeto e outros relacionados ao esporte que são muito bem-vindos para aprimorar a nossa legislação da política pública de esportes. Presidente, esse projeto foi tão bem trabalhado nessa comissão, lógico que a pandemia que ninguém esperava, mas, para a Vossa Excelência ter ideia, nós fizemos duas audiências públicas, uma em Uberlândia e uma em Pouso Alegre, justamente para levar a importância e o apoio desse projeto e como isso teria e vai ter um impacto positivo. e destacar uma coisa sempre importante quando nós defendemos esse projeto de lei é com relação aos 10%, Antônio, os 10% que caem direto na conta da Secretaria para ser utilizado de acordo com a demanda da Secretaria nos projetos de difícil captação. Então, 10% entra num fundo, 10% desse captado, que pode ser captado, por exemplo, para projetos de alto rendimento, mas 10% fica como um fundo, não é, secretário? Fica como um fundo para ser utilizado pela Secretaria. Então, a importância de nós insistirmos e ficamos muito felizes com a eficiência da equipe, porque também não adiantava captar e não conseguir demandar esses projetos. Então, nós ficamos muito à vontade para continuar trabalhando. Eu acho que nada melhor, presidente, do que nós abrirmos essa legislatura com essa boa notícia de um aceno favorável da Fazenda, pois a Fazenda tinha sido a grande resistente, talvez, por um momento de pandemia, ou o secretário ainda não está tão completamente seguro e à vontade com relação às contas do Estado. Então, fico feliz com essa notícia, especialmente vendo que, quanto mais captarmos, mais teremos os 10% da captação. aproveitando, deputado, eu queria endossar, é lógico que nós precisamos de mais investimentos, mais orçamento no esporte, até para a gente valorizar novas categorias esportivas. A gente tem estudado isso aqui, é uma discussão, inclusive, a cavalgada é ou não é uma prática esportiva, isso tem que tomar conta, nosso Estado é cheio de tradições, mas, para também discutir sobre o assunto do fundo, nós queremos saber quanto é a previsão dos editais, quanto os editais serão colocados à disposição da sociedade mineira, até porque nós precisamos de orientar, as entidades precisam se organizar, vocês sabem da dificuldade que é, acredito que coronel Henrique, nosso deputado, sabe disso, nós temos que, inclusive, propor aqui na casa para que a gente possa isentar as entidades de taxas em cartórios. Eu enxergo isso como um empencilho de regularização e tenho certeza que o Pelé também concorda, porque, na hora da participação dos editais, nós temos as entidades todas com dificuldades. Então, eu gostaria de saber de você, Pelé, quando que os editais estarão à disposição, porque eu mesmo quero fazer questão de divulgar aqui na nossa comissão e nas regiões em todo o Estado, para que todas as organizações esportivas possam participar dos editais oferecidos pelo governo. no momento, nós temos o edital da lei de incentivo que vai até agosto, não é, Tiago? Até julho, não é? Mas geração esporte, melhor geração, vão abrir? Aí eu mando para o senhor passar para toda a comissão a data certa que vão ser abertos os editais. Quer ficar complementando? E até é bom passo a passo, não é, pessoal? Isso. Para a gente poder orientar. Eu enxergo também, desculpe aí na fala de vocês, do Pelé e do Antônio, nós temos o interior vasto, e eles têm sede de participar. Eu mesmo sou do extremo norte e vejo que as organizações não têm acesso. Ou então não estão preparadas, precisam se preparar. Eu gostaria de conhecer... Antônio, fica à vontade. Antônio, só um minutinho. Deputado, com certeza, porque lá na ponta, no território, troca muito os gestores. E, de dois anos para cá, nós já conseguimos capacitar uns 315 municípios. A cartilha nossa é bem explicativa, o passo a passo de todas as ações, e eu faço questão de passar o meu telefone celular da minha equipe para que os gestores tirem a dúvida. Porque, através do e-mail, às vezes demora, vê e tudo, no WhatsApp você resolve rápido. Rapidamente. Rapidamente e dá um encaminhamento. Você quer concluir, Antônio? Só uma complementação, que, com exceção da lei de incentivo que já está aberta, normalmente, os nossos editais são feitos todos no primeiro semestre. E aí, reforçando o compromisso do secretário, assim que esses editais estiverem abertos, a gente comunica essa casa, porque a gente sabe também do poder de vocês de comunicação e de mobilização, e temos em vocês grandes parceiros. e por que a gente abre o edital no primeiro semestre. Porque, no primeiro semestre, a gente abre oportunidade, as pessoas estudam a oportunidade para poder participar, e, ao longo do segundo semestre, a gente verifica quais são aqueles que atenderam os requisitos do edital para que a gente possa fazer a celebração. E aí, no final do ano, a gente já faz a celebração para que, de acordo com a carta do projeto, ele possa fazer a execução por um ou dois anos. Enfim. Sim. Ótimo. Quero aproveitar esse momento e, como professor que sou, sou professor de geografia, fui diretor de escola estadual, eu gostaria de ver a ponte, Pelé, quais são os trabalhos que vocês fazem para poder orientar os educadores físicos das escolas estaduais. Eu sinto a dificuldade em alguns municípios, apesar de que esse governo tem investido maciçamente na infraestrutura das escolas, mas observo que, às vezes, nós precisamos de reciclar, de orientar os educadores físicos para que esse aluno tenha o prazer de participar de várias modalidades. Como que a secretaria, a subsecretaria, tem feito, que trabalho vocês têm feito para motivar novas modalidades? Enquanto diretor, eu via lá na escola os alunos preferindo o futebol de campo para o futebol de salão, para o vôlei, mas e as outras modalidades? Como que vocês também observam os educadores físicos se estão, de verdade, amparados com condições, trabalhando para que o Estado nosso também se desponta na linha esportiva a nível estadual? Realmente, nós não temos essa parceria com a educação de capacitar os profissionais, mas nós temos muito conhecimento com todos os presidentes das modalidades e nós, todo o curso, ou é de arbitragem, ou é vôlei, basquete, e outras modalidades, todos os cursos de capacitação, nós encaminhamos para a secretaria, para a subsecretaria Isabela, que ela encaminha aos professores. O ideal é nós termos um recurso específico de capacitar esses professores. Encontros, não é, Pelé? Encontros. Se a gente pudesse fazer os encontros nas regionais em parceria com a educação, nós poderíamos dar uma orientação melhor. Existe todo um planejamento anual e, agora, com as escolas em tempo integral, eu acredito, Antônio, eu acredito, Pelé, e a Kelly, e a Evelyn, ela poderá nos ajudar a gente fazer um planejamento mais estratégico. Eu gostaria de deixar essa sugestão para a subsecretaria, porque acho que os educadores físicos ficam ófãos. Imagine vocês um educador que formou há 20 anos, há 15 anos, e tudo se modernizou. Lógico que eu sei que os profissionais fazem o que de melhor, se esforçam e fazem. mas acredito que nós, enquanto comissão na Assembleia, a subsecretaria, poderia promover nas regionais de ensino encontros com os educadores em parceria para mostrar o trabalho. Acho que nós vamos ter mais visibilidade. Por que eu estou falando isso? Sou proprietário de faculdades de ensino superior, inclusive, tenho curso de educação física, licenciatura e bacharel. E o que eu tenho observado? Ao longo da história, o número de aulas de educação física nas escolas tem diminuído. Será que é falta de uma preparação? Será que essa disciplina, que é tão importante, eu repito, tão importante, ela tem realmente caído no descrédito em função dessa orientação, dessa preparação? Então, o jovem que está lá na ponta, que essa comissão também tem responsabilidade, ele precisa de uma oportunidade. Então, esse jovem precisa ver que a aula de educação física já começa a o fascinar, já dá para ele um norte e ele vai ali seguindo. Na minha região, no extremo norte, eu vejo as modalidades serem pouco discutidas, mas vejo a participação nos jogos escolares que eu vejo com muita positividade e que é muito bacana. Então, essa participação é maciça. Vamos aproveitar esse momento, reunir os educadores físicos, os profissionais de educação física das escolas estaduais, das particulares, que também ficam sob as superintendências de ensino, a jurisdição, e que a gente possa movimentá-los e alinhar num perfil de pensamento geral para que o Estado possa realmente sobressair. depois da um. Fica à vontade. Eu agradeço, deputado. O senhor tem experiência na ponta, é dono de faculdade, então, sabe da dificuldade. Então, eu sugiro, Antônio, até que a gente, a nossa equipe, pode sentar depois, fazer um projeto, depois reunir com o secretário Igor, a comissão de esportes, e a gente tentar executar, porque o recurso a gente não tem, mas a gente pode mobilizar as federações e ser parceiras das modalidades. E como a educação tem mais recurso, nessa reunião, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. Uma parceria. O que você acha, Federico? Obrigado, subsecretário. É uma ótima ideia. Boa tarde, deputado Oscar. Boa tarde, deputado Coronel Henrique. É só também para complementar, como o subsecretário Pelé disse, realmente é uma atribuição da Secretaria de Estado de Educação, essa questão de reciclagem, de qualificação dos profissionais. A gente está sempre à disposição para contribuir, para discutir, mas até nessa linha que o senhor falou de novas modalidades, recentemente a gente recebeu uma demanda da Confederação Brasileira de Hockey sobre grama. Só vou dar um exemplo. E aí nós aproximamos a confederação, a Secretaria de Estado de Educação, para que eles façam uma forma... Eles adequem o Hockey sobre grama, porque é quase que um campo de futebol, para fazer uma prática adaptada dentro de uma quadra coberta de escola. E a Secretaria de Estado de Educação viu com bons olhos essa possibilidade e está discutindo internamente de uma forma, nem que seja alguma coisa piloto, para qualificar alguns professores da rede pública para aplicar essa modalidade nova para a meninada. Isso também já teve uma demanda do futebol americano... Pit e tênis. Então, assim, modalidades que não são muito... Rolet e gareia. E que essas federações têm total interesse de disseminar. E elas próprias, com o custo delas, elas vão até as escolas. Então, a gente faz muito essa ponte com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação é aberta a receber essa demanda. Então, é uma forma que, mesmo não sendo algo diretamente nosso, mas que a gente está criando esse caminho para que modalidades entrem através da escola, os professores, de alguma forma, recebem uma capacitação diferenciada. E outra ação que é nossa, que é o Geração Esporte, a nossa equipe de professores de Educação Física, os nossos servidores, eles fizeram a metodologia do programa. Então, antes de começar o núcleo, o pessoal lá na ponta é capacitado e fica esse legado da qualificação para que esses profissionais lá na ponta continuem com essa capacitação para a menina e nada lá depois. Mas a sugestão do subsecretário é ótima para a gente ampliar esse tipo de situação. Eu até aproveito para falar que essa junção, porque eu acredito que a subsecretaria tem dados importantes que vão ser muito divisores de água, no sentido de resolver um problema com o educador físico. Quais são as ações da secretaria que vocês estão nos apresentando muito bem e a gente já percebe o recurso escasso e o nosso deputado coronel Henrique foi muito feliz ao indagar os recursos e a secretaria de fazenda faz os estudos, mas realmente precisam sim valorizar e aumentar a possibilidade de investimento, mas o mais importante também, junto com o financeiro, é essa criatividade. A falta de recursos nos exige ser criativo. E a criatividade de unir, dar as condições para os educadores físicos, acho eles ófãos. E eu acredito que a diminuição de número de aulas na rede estadual e em muitas escolas particulares advém da desvalorização, inclusive. Não que são maus profissionais, são excelentes profissionais, porém precisam ganhar isso. E nós podemos dar esse aporte. Uma coisa que eu quero aproveitar e discutir com vocês é o reconhecimento de uma modalidade esportiva. Eu acho que por toda Minas Gerais, que é um estado extremamente valoroso, com culturas diversas, regiões, 853 municípios, é uma imensidão de diversidade, e eu penso, eu, Oscar, na minha forma leiga de pensar, eu penso que a cavalgada é uma modalidade esportiva. ela reporta a cultura, a cultura de um povo, mas, para mim, ela é uma modalidade. Nós vamos para um encontro em que vamos fazer um percurso de tal cidade a tal, de tal distrito a tal, e isso, para nós, é marcar espaço para um passeio, para uma modalidade se completar. Então, eu, Oscar, gostaria de pedir ao nosso Pelé, ao nosso subsecretário e à própria subsecretaria, uma avaliação, e eu gostaria de... Já existe alguma federação? Existem várias associações, grupos, de mulheres, de homens, mas o que nós precisamos é discutir realmente se é ou não é uma modalidade esportiva a cavalgada, porque o nosso estado é recheado de cavalgadas e nós podemos estar perdendo a oportunidade de reconhecê-las. Fique à vontade. Obrigado, presidente. E a sua fala muito oportuna, e a gente tem um programa que é o ICMES esportivo, que ele é, vamos dizer assim, a porta de entrada que a gente começa a conhecer novas modalidades. E aí, a gente já teve a provocação da cavalgada dentro do ICMES esportivo, assim como de outras modalidades que a gente veio a reconhecer como modalidade esportiva. E aí, o nosso desafio, então, é estabelecer no reconhecimento disso como modalidade apta para ele receber recursos ou habilitar o município para receber mais recursos o contexto que ela é praticada. Então, a dança. Não tenho dúvidas que a dança é uma atividade esportiva, mas a gente não pode pontuar a dança como atividade esportiva num bloco de carnaval com bebida alcoólica, enfim. então, o contexto é importante. É uma das disciplinas de um curso superior de educação física. Sim. A dança. Então, o nosso papel ali foi reconhecer a dança como modalidade, logicamente, mas em qual contexto ela é praticada. E aí, em relação à cavalgada, a gente não precisa de ter ali o hipismo na modalidade olímpica. O hipismo pode ser feito da maneira como quiser ser feito, igual o futebol de campo. O futebol de campo tem a modalidade oficial ali, regulado pela FIFA, o Comembol, a Federação, mas o futebol de rua também é futebol. E aí, eu acho que o grande desafio que a gente vai avaliar é estabelecer, então, esses critérios das condições a que as cavalgadas sejam realizadas para que elas possam ser reconhecidas assim como atividade esportiva. Com certeza. Deputado, inclusive, vai ficar um dever de casa para mim, para a minha equipe, de a gente reunir, fazer esse projeto, capacitação para os professores, e mais, eu vou, o Coronel Henrique conhece lá o presidente do Minas o Grande, que o Minas é referência em nove modalidades. Então, eu tenho certeza que ele, levando esse projeto para que os professores do Minas façam, vão no território, nós vamos inaugurar o FORTE, que é um centro de encontros de políticas esportivas, e já tem 15 encontros marcados. A gente pode, é uma ideia da gente levar também essa capacitação para esses professores. Eu tenho certeza que, assim que a gente tiver alguma coisa, a gente convida com a comissão, para conversar com o secretário Igor, que lá a gente leva que esse tem recurso e vai beneficiar os professores. E vamos fazer um diferencial, Pelé, vamos conseguir essa discussão. Fantástico, eu acho que o nosso educador físico lá na ponta, ele precisa. E que seja em todas as regiões do Estado. Eu tenho repetido isso, porque eu sou de uma região que nós somos, às vezes, chamados de pobres. E, durante toda a nossa pré-campanha, eu não concordo, eu deixei claro, deixo claro aqui na Assembleia, não somos pobres, nós temos poucas oportunidades. Tem horas que as ações de governo ficam mais restritas a algumas regiões e que não chegam até a ponta. Eu sou do extremo norte de Minas, nós somos da Serra Geral, do Alto Rio Pardo, mas estou falando em nome de todas as regiões do Estado. nós precisamos interiorizar as oportunidades. Essa é uma defesa. Quando eu falo do educador físico, do professor que está lá dando aula, é porque, coronel Henrique, eu enxergo que eles precisam de uma mão da subsecretaria. Eu acho que a Secretaria de Educação faz o seu papel muito bem, lógico, faz as capacitações, existem as discussões de todos os parâmetros a nível nacional, mas faltam o toque final da secretaria, até para vocês também terem. Do mesmo jeito, eu quero aproveitar o momento, que eu vou passar a palavra para o coronel Henrique, eu quero tratar com os prefeitos. Eu fui prefeito, quero deixar claro que com vocês por cinco anos e três meses, e dentro da prefeitura, o prefeito que tem um olhar para os quatro lados do município, da necessidade da gestão, ele consegue enxergar o esporte de verdade como um grande parceiro, sobretudo da saúde, e um grande parceiro do lazer, da juventude, da melhoridade, das pessoas, da sociedade e do crescimento. Mas, os prefeitos que precisam de orientação, nós precisamos dar. quero sugerir à secretaria que as prefeituras que já se inscreveram no ICMS esportivo, que recebam uma cartilha de sugestões de ações. Porque ninguém é tão suprassumo, ninguém sabe tudo quanto alguém que possa nos ajudar. A nossa comissão aqui, nós estamos discutindo um assunto importante, mas nós precisamos também ajudar. Esse ajudar é um ajudar para que o prefeito, o secretário de esportes dos municípios, ou o departamento de esportes de cada município, possa atuar. Olha, gente, eu vejo que tem horas que o próprio secretário não tem autonomia nenhuma e que ele precisa receber uma autonomia que veio à cartilha da secretaria de Estado para a aplicação dos recursos oriundos do ICMS esportivo. Então, não é só o campeonato rural que é importantíssimo, nós valorizamos e acreditamos, não é só o campeonato urbano de bairros, não é só isso, é a discussão de um todo. gostaria de deixar mais essa sugestão, até porque eu gostaria de ainda sugerir como na entrega das academias ao ar livre a gente observa que a utilização dela precisa ser explicativa, cadastrar as academias que já foram entregues, verificar se estão funcionando, orientar quem é responsável, os departamentos, as secretarias, e orientar o que cada equipamento daquele pode ser feito. Quais são as atividades físicas neles? Porque tem horas que a gente chega numa academia que não tem orientação nenhuma. Uma senhora, um senhor, um jovem, uma criança, um adolescente que chegar numa academia dessa não vai fazer de forma nenhuma a academia porque não tem orientação. Imagina uma praça que não tem ninguém, mas tem uma academia ao ar livre e chegou uma pessoa que quer utilizar e não tem orientação. Talvez isso também seja uma outra orientação para o divisor de águas. As academias ao ar livre elas são também um projeto maravilhoso. Vocês recebem os meus aplausos, os meus elogios, mas quero falar com vocês, precisa de um toquezinho, só mais um toque. Eu já tenho uma dezena de solicitações de academia ao ar livre. não sei se o nosso comandante tem, nosso querido coronel Henrique, e nós queremos ao longo da história fazer a história, orientar as pessoas. Então, fica mais essa sugestão. Eu fiquei muito à vontade para falar, vocês me desculpem. Olha, toda academia vai, toda academia ela vai com essa placa já. Vai, mas ela não permanece. No momento, retira. é uma placa orientativa explicando como cada equipamento consegue fornecer a atividade física, como cada habitante consegue utilizar aquele equipamento no ato de sua utilização. A gente tem, sim, a placa orientativa, a gente reconhece, sim, que às vezes é muito restrito no sentido da educação da atividade física, inclusive é uma abordagem nossa enquanto governo estudar a melhor forma de utilização dos aparelhos, porque não é só doar, às vezes você precisa de uma instrução específica. Existem municípios que fazem parcerias com academias da cidade onde o professor vai até a praça e orienta a utilização daqueles equipamentos, não só a utilização dos equipamentos, mas também a utilização do espaço de lazer, o espaço de atividade física, o espaço público. e também é um projeto do Estado que está sobre avaliação do repasse do recurso para a utilização desses equipamentos juntamente com o serviço do educador físico. Ou seja, no ato de indicação de emenda parlamentar, por exemplo, o parlamentar indica o recurso para adquirir o benefício, mas ele também indica um recurso para prestação de serviço, no que a prefeitura municipal vai contratar o professor de educação física para estar ali à disposição naquela praça específica para a utilização do benefício. A gente tem sim essa orientação, a gente entende que às vezes essa orientação é pichada, ela entra em mau uso por parte da população, mas a gente precisa ter sim o carinho, o entendimento e a instrução da própria população de que aquele benefício é público é para ela, está ali à disposição para ela a todo momento, a gente instala em locais que têm livre acesso, em todas as horas do dia você pode utilizar aquele equipamento, não é uma política pública que tenha um horário determinado para a utilização, inclusive por parte do... porque o público alvo dessas academias ao ar livre são pessoas carentes, são pessoas que necessitam mesmo do poder público repassando uma possibilidade de utilização. Então, a gente tem sim, a gente vai levar a sugestão, a gente agradece pela sugestão e damos um retorno para a casa. Muito obrigado. Senhor presidente, primeiro, acho que é unânimo aqui entre quem já esteve nessa comissão na última legislatura, primeiro, parabenizar vossa excelência pela contribuição inestimável dessa visão do prefeito, dessa visão de quem está lá na ponta da linha utilizando do serviço do Estado. O senhor me deu uma verdadeira aula e, especialmente, além de enxergar as demandas do município, das regiões mais carentes, e nós discutimos muito isso aqui, o Tiago pode depois relembrar isso, que dentro do meu projeto de lei nós incluímos que cidades com IDH mais baixo teriam mais oportunidades, teriam mais oportunidades de acessarem esses recursos, que também eu concordo integralmente quando você disse da necessidade da criatividade quando faltam recursos. E tenho certeza que quem trabalha com esporte, até pela formação do atleta, e cada atleta sabe muito bem como é isso, a vida de nenhum atleta de alto rendimento, ninguém chega a atleta de alto rendimento sem começar na base, sem começar com as dificuldades, sem ter que ser criativo, sem recursos, e aí nós temos aqui na mesa o exemplo magnífico do nosso Pelé do Vôlei. Então, eu, primeiro, queria parabenizá-lo por essa sensibilidade e esse olhar pragmático, objetivo, com as academias, com a capacitação dos professores da rede estadual, da rede municipal, e eu me permita, justamente por esse ambiente muito à vontade, sem tantos formalismos, mas que nós estamos na Casa do Povo de Minas Gerais, essa reunião está sendo gravada, vamos ter as notas taquigráficas, então que tudo isso fique registrado e o subsecretário Pelé me passou aqui um dado muito interessante que eu estava comentando quando dá a fala do Tiago, só para a vossa excelência ter noção da lei do incentivo estadual, enquanto Minas Gerais, com 853 municípios, tem o seu teto de captação de recursos em 25 milhões, o Estado do Rio de Janeiro, com 92 municípios, senhor presidente, tem um teto de 220 milhões, 220 milhões de renúncia fiscal, sem, como diz ali o asterisco do Antônio, isso é sempre estimativa, que vai em cima da arrecadação do ICMS líquido ali, então fica essa, sempre essa comparação, Rio de Janeiro, 220 milhões, São Paulo, 60 milhões, e essas nossas minas tão gerais, com 853 municípios, olhando para os quatro cantos dessa administração, em que quanto mais oportunidades criarmos com esses recursos, e aqui eu ressalto mais uma vez os 10% para os esportes de fixo, de captação de recursos, então a importância de nós continuarmos, e o Tiago, vamos continuar nessa luta, e tenho certeza que nosso presidente, deputado Oscar, com sangue novo, vai perceber que quanto mais recursos tiver, mais serão as oportunidades, mas eu queria aproveitar um gancho ali do que o Frederico falou, até para também que V. Exª tenha conhecimento, porque eu tive uma experiência muito exitosa com geração esporte, lá na cidade de Três Corações, eu fiz um aporte de emenda parlamentar, e fui lá na inauguração, e está funcionando lá, viu, Fred, com muita, lá no bairro, tivemos a ajuda do secretário de esportes, a capacitação lá dos professores, então eu queria, não sei se o Antônio, não sei se vocês têm esses dados aí, quais são os números do geração esporte, porque teve aquele edital, que cidades com baixo IDH, no fechamento de 2022, quais foram os números, se vocês tiverem isso de forma rápida, quantos projetos de geração esporte foram feitos por emendas parlamentares, e quantos foram feitos por recursos próprios, só para ter uma ideia de como que isso está chegando, e também complementando a pergunta, e o... mais esporte, do I12? melhor esporte, melhor geração, como é que estão esses dados aí, que a melhor geração são para a melhor idade? Antônio, foi não. Obrigado, deputado. Então, em 2022, por causa da pandemia, a gente fez a execução conjunta dos anos de 2019, 20 e 21. hoje, considerando os núcleos ativos, a gente consegue atingir mais de 9.200 alunos que estão distribuídos em 119 locais. E, mais ou menos, a gente vai ter uma expectativa agora, vamos confirmar, abrir novas vagas para a geração esporte. Mas, atualmente, são 119 núcleos atendendo mais de 9.000 alunos. Parabéns. A própria secretária é sensível que a gente não tinha ação nenhuma para a terceira idade. Então, ela conseguiu um recurso dos direitos humanos, não é isso, Federico? Na verdade... 1.000.200 para a gente fomentar essa... A secretária sempre nos motiva a buscar a relação entre as próprias subsecretarias, fazer parcerias entre as próprias subsecretarias. E a subsecretaria de direitos humanos, que lá tem a coordenadoria do idoso, tem o fundo do idoso, e aí nós aproximamos dessa coordenadoria e conseguimos um recurso desse fundo do idoso e soltamos um edital para fazer essa ação inédita no Estado, que é um projeto específico, exclusivo, para o público com mais de 60 anos. Então, nós formalizamos 15 convênios no ano passado e, esse ano, a gente já está em negociação com eles, a perspectiva é muito positiva de a gente conseguir mais recursos para soltar um novo edital. E, como o subsecretário disse, a perspectiva é que esse edital saia no meio do ano, e o Antônio também disse também, saia no meio do ano, e o que nós orientamos as prefeituras, independente se é do Melhor Geração, do Geração Esporte, do Bolsa Atleta, é sempre também visitar o nosso site, porque é ali que a gente divulga em primeira mão esse edital para pegar a informação fresca e com tempo suficiente para fazer o seu cadastro e não correr o risco. Por mais que a gente divulgue, que a gente tenha todo esse cuidado, é importante também que os gestores municipais tenham esse costume de visitar a nossa página e pegar a informação em primeira mão. Você sabe, Antônio, até por curiosidade mesmo, as emendas, vocês conseguem diferenciar nesses núcleos? Quanto foi de emenda? como é que está a participação dos deputados disso? Porque eu, naquele dia que nós fizemos uma reunião, em 2019, foi que eu descobri, eu às vezes posso estar enganado, mas eu acho uma ação tão interessante e talvez criar, ou até a própria comissão ajudar nisso, eu não sei se no portfólio de agora estava disponível, devia estar como emenda, mas que isso houvesse uma propaganda disso mesmo e também saber se o melhor geração se está no portfólio de emendas, se vai estar disponível, isso aqui eu queria saber. Eu vou iniciar, então, a resposta, ele vai dar os números concretos e aí já adianto que essas oportunidades estão sim no portfólio de emendas e é muito interessante quando a gente tem de vocês a indicação por meio de emendas parlamentares é porque vocês já representam o interesse público, então vocês dispensam o edital, então vocês já entendem quais são as necessidades da população, então a partir do momento que vocês falam assim eu quero fazer geração em esporte em determinado município, lá será feito o geração em esporte, ao contrário de que outros municípios teriam que participar de edital quando da participação com recursos da secretaria, porque aí vai ser o edital que vai determinar como a gente vê o interesse público, mas vocês já são interesse público, então essa é uma vantagem de fazer via emenda parlamentar, e aí sobre os números concretos a Evelyn vai trazer as complementações. Sim, a gente teve três indicações de emenda parlamentar para o geração esporte e três indicações celebradas. Quanto à publicidade da política pública, as políticas públicas contínuas, elas são para a secretaria muito caras, muito custosas, a gente tem essa prioridade por políticas públicas contínuas, a gente entende a necessidade das doações, a gente entende o brilho que tem também da infraestrutura, quando a gente está intervindo no meio social, mas essas políticas públicas contínuas de núcleos, de atividades físicas, para nós, tem seu brilho especial, entende? Então, assim, quando a gente vai divulgar a cartilha, a gente frisa muito mais a questão dos núcleos do que a questão das doações, por exemplo, do que, inclusive, na disposição da cartilha, os núcleos vêm em primeira ordem. Mas a gente pode, sim, trabalhar com a publicização disso de melhor forma, aproveitar, inclusive, a experiência do senhor para que a gente tenha a destinação maior de recursos para esses núcleos esportivos. isso pode significar, lógico, coronel Henrique, um aumento substancial, porque, ao pegar um exemplo exitoso, como o de coronel Henrique, e colocar para os demais parlamentares, eu tenho certeza que alguns vão se interessar pelo projeto. Eu falo que, talvez, a gente falou aqui das academias ao ar livre, não tem nada que está mais contaminado do lado bom, porque todo mundo quer academia, às vezes tem academia lá, mas o cara quer outra, porque é a visibilidade da infraestrutura, então, a política, talvez, fica também uma sugestão, talvez levar lá para a ponta da linha, para o vereador, apresentar isso nos municípios, porque, às vezes, o vereador vai demandar o deputado, o prefeito vai demandar o deputado, talvez, a gente repensar, será que é aqui que é a propaganda, só ou será que a propaganda não está lá no município, criando essa expectativa, através de emenda parlamentar vocês podem solicitar, e o Fred disse uma coisa muito importante, o professor lá que está atuando, porque ele é contratado, presidente, ele é contratado com recurso de emenda parlamentar para atuar durante dois anos lá no núcleo, e depois, essa capacitação, ele fica com o município, isso é feito de forma gratuita para quem participa e faz essa adesão ao programa Geração Esporte. Então, fica sendo essa sugestão, que eu acho que nessa tempestade de ideias aqui, a gente pensa nisso agora, talvez, essa publicidade, talvez, não seja só aqui, em quem demandar lá, o prefeito ter conhecimento dessa política. E, assim, eu sempre penso também, secretário Pelé, nas oportunidades que nós temos, fruto do aumento da captação da lei de esporte. Uma pergunta, Antônio, a gente pode utilizar, por exemplo, esse 10% no projeto de geração esporte? Não. Essa é uma pergunta muito interessante que também é discutida internamente. A gente pode, sim, fazer digital, porque, justamente, quais são os projetos que têm maior dificuldade de captação? São os projetos que são apresentados pelo município e são os projetos de esporte educacional, que vêm ao encontro da proposta do Geração Esporte. Então, uma possibilidade, de fato, que a gente também tem pensado nisso, agradeço pela contribuição, é de fazer o edital com os projetos com maior dificuldade de captação, já aplicarem a metodologia do Geração Esporte, sim. É uma possibilidade. É, porque você ganha um recurso disponível para isso numa expertise que vocês estão aperfeiçoando. Geração Esporte, quantos municípios nós atendemos da fonte 38, que é a fonte que vem do governo federal? Hoje são 119, que você comentou aí, que está... 119. e de emenda são... Três. Três, só. É falta de conhecimento, é o que o coronel falou realmente. Os vereadores, os prefeitos que vão no gabinete, a gente orienta, mas a gente tem uma forma de ir lá nos vereadores, os vereadores que demandam realmente os deputados. Então, muito obrigado, deputado, pela contribuição, nós vamos fazer esse dever de casa de orientar esses vereadores. porque nós temos essa experiência recente, e eu sempre faço essa comparação, e o deputado Oscar foi muito feliz quando citou a questão das academias ao ar livre, e a Evelyn comentou que tem lá, que tem a possibilidade inclusive da contratação do professor, talvez um bem bolado onde tiver a academia ao ar livre, geração esporte, fazer uma coisa integrada nisso até para que a gente mude um pouco a visão da... Nós sabemos disso, a gente passa por municípios com as academias muitas jogadas, abandonadas, porque elas não estão inseridas, Evelyn, dentro de uma política pública contínua. O vereador quer, porque aquilo dá voto lá no bairro dele, mas e aí? Aquilo é usado, aquilo é demandado, aquilo é manutenido, aquilo é utilizado pelo profissional de educação física, que o deputado Oscar também defendeu, e a quem também eu rendo aqui todas as homenagens, porque muitos deles desvalorizados, inclusive houve uma aprovação recente, eu vi nas mídias sociais, de uma lei no Senado obrigando as escolinhas obrigatoriamente a ter um profissional, um educador físico presente nas escolinhas de futebol, nas escolinhas de esporte, então, essa cadeia do bem, da prática esportiva, integrando a saúde, integrando a juventude, o idoso, e eu digo muito mais, eu sempre digo isso aqui, vocês que participaram daquela reunião, daquele sonho que ainda não acabou, do geração esporte cívico-militar, o esporte, o esporte, presidente, forma cidadania, é sentido de pátria, de valores, de pertencimento, são coisas que transcendem a um governo, o esporte deixa marcas como política de Estado, eu vejo que nós não precisamos ir muito longe para saber que as grandes potências priorizam o esporte, e às vezes eu fico perguntando quando que nós, como Estado e como país, vamos adotar que nós somos grandes potências e vamos priorizar o esporte, nós estamos esperando o quê? A gente vai esperar passar 50 anos, porque nós estamos 50 anos atrás das grandes potências, então nós vamos esperar mais 50 anos para utilizar o esporte como uma política pública que quem é grande demonstra que faz investimento maciço no esporte, e isso reflete diretamente, ontem eu estava, ontem eu tive uma reunião, Pelé, com um grupo de escoteiros aqui de Minas Gerais, e eles estavam mostrando, Evelyn, os dados, os números dos escoteiros no mundo, o mundo tem 60 milhões de escoteiros e no Brasil tem 100 mil, então é muito pouco, apesar do escotismo estar presente no Brasil há mais de 100 anos, e eles mostraram os países que tem mais grupos de escoteiros são aqueles de IDH mais elevado, é Suíça, é Noruega, é Suécia, é Inglaterra, onde as práticas de cidadania são mais alicerçadas na sociedade, então, da mesma forma que o escotismo trabalha valores, nós temos a maior ferramenta nas mãos e a mais barata que é o esporte, então nós temos, presidente, que eu tive nessa comissão nos quatro anos da legislatura anterior, quando me perguntaram eu falei, eu quero estar de novo aqui, porque aqui não é só o esporte, eu falo que essa comissão ela tem, mais importante do que o esporte, ela tem nela a juventude, essa comissão é de esporte, lazer e juventude, então tudo que nós conseguimos trabalhar a formação de valores da nossa juventude, nós vamos impactar diretamente na formação cidadã e vamos modificar o Brasil, eu acredito, jamais desistirei do Brasil. Devoi a palavra. Quero aqui agradecer a belíssima fala do nosso coronel Henrique, nosso deputado, que é extremamente embasado e tem propriedade para falar do tema. Quero, mais uma vez, colocar à disposição do nosso amigo Pelé, do vôlei, ele é o nosso Pelé, o Pelé Mineiro, para nós, mais um Pelé, queremos te agradecer, Pelé, por atender o nosso convite, por estar aqui na comissão, quero colocar também à disposição de vocês, caso queiram ainda fazer alguma consideração, porque nós queremos agradecer mesmo. Deputado, nós que agradecemos a oportunidade, em nome da secretária Isabel Jucar, agradeço à comissão de esporte pela oportunidade que esses encontros só enriquecem o esporte de Minas Gerais. Então, a experiência que o senhor passou para a gente aqui hoje de executivo lá na ponta, realmente, nós aprendemos muito e vamos discutir para que a gente possa fazer coisas efetivas lá na ponta. o coronel acabou de citar aqui, Rio de Janeiro, 220 milhões, mas nós mineiros, nós temos o diferencial, que é a criatividade, onde se formam mais atletas no Brasil? Minas Gerais. Os campeões das modalidades de vôlei, basquete, basquete, até mais é São Paulo, mas várias modalidades, é Minas Gerais, que se formam, porque o mineiro é criativo, busca, treina, então, realmente, nós fazemos a diferença. Imagine a gente com 60 milhões igual São Paulo, nós iríamos fazer muito mais, iríamos contemplar muito mais pessoas no rendimento, no lazer. Então, em nome da minha equipe, agradeço o senhor, o coronel Henrique, o Caixa e toda a comissão. E pode ter certeza que todas as ações, todos os eventos que estiverem executados lá na ponta, nós vamos ter a honra, viu, Antônio, de enviar para a comissão de esporte para que eles possam estar lá também, que é, nós temos ido lá no território e o pessoal fala, o Estado nunca esteve aqui. Então, a satisfação deles receber a gente é muito grande. e um dos desafios na minha gestão que nós estamos trabalhando é o que é, principalmente na lei de incentivo, é a gente conseguir fiscalizar e contemplar aquelas pessoas lá na ponta onde o senhor falou. Eu sei que não é fácil, o Estado é muito grande, mas nós já demos o pontapé inicial. Nós estamos no território, estamos olhando. então isso aí já levanta um alerta para as entidades que não trabalham sério. Então eu agradeço o coronel Henrique, o presidente Oscar, o Caixa e toda a comissão pela oportunidade. É isso aí. Muito obrigado. Quero aqui agradecer mais uma vez a presença do nosso subsecretário José Francisco, filho, popularmente e carinhosamente chamado por Pelé do Vôlei. quero agradecer todos os técnicos que aqui puderam comparecer, que vieram nos orientar, inclusive receber nossas demandas e sugestões, o Antônio Eduardo, o Frederico Pessoa, o Tiago Santana, a Evelyn Klein, porque sabemos que uma equipe com certeza consegue trabalhar da melhor forma possível e interiorizar as oportunidades. Eu acredito que nós vamos encerrar falando disso, interiorizar as oportunidades. Todos os projetos, a gente quer realmente saber, gostaria de sugerir que também orientem todos os deputados da casa, são 77, como vocês sabem, e nós precisamos informá-los para que possam informar ainda as suas bases, as regiões, e é nosso sonho enxergar o esporte de Minas Gerais à frente. O esporte é de verdade algo que integra a juventude, a melhoridade, as pessoas que promovem o lazer e, com certeza, a qualidade de vida. Isso é transformador e nós queremos acreditar que isso nós vamos continuar. Quero agradecer o meu querido deputado, que é um grande parceiro, amigo, o nosso deputado Caixa e os demais da comissão, que, neste dia, foi muito especial a nossa audiência, recebendo todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço, e, aqui na frente de todos vocês, nós, cumprindo a finalidade dessa reunião, quero aqui agradecer todos vocês e os parlamentares e os convidados, convocamos todos os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ata e encerramos esta reunião. Muito obrigado pela presença de todos. e aí e aí e aí Obrigado.